Oi gente, tudo bem com vocês? Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de parabenizar todas as mulheres que acompanham esse canal. Eu sei que eu estou um pouquinho atrasada, hoje é terça-feira, o Dia Internacional da Mulher foi no domingo, mas eu não queria deixar passar em branco. Que a gente continue lutando pelos nossos direitos, que a gente consiga conquistar um espaço maior no mercado de trabalho, que a gente sempre tenha força, garra e determinação para lutar pelos nossos sonhos e que acima de tudo a gente seja respeitado. É isso que todas nós merecemos. Um beijo, espero que todas vocês sintam-se abraçadas nesse momento. E vamos lá para o vídeo. E como vocês podem ver no título do vídeo, estou fazendo uma ação promocional na loja, comemorando o Dia Internacional da Mulher e lançando a nova coleção, as novidades que chegaram essa semana aqui na loja. Então decidi fazer esse evento, um coffee break para as clientes, para a gente comemorar junto o nosso dia. E eu peço até desculpa para vocês, que eu não consegui gravar muito. Primeiro que algumas clientes são um pouco tímidas, e também que eu trabalho basicamente sozinha na loja, questões de organização, atendimento, recebimento. Então não tive como gravar mais para vocês. Mas basicamente o que eu fiz na sexta e no sábado, em relação às comidas servidas, foi praticamente a mesma coisa. A decoração também foi a mesma coisa. E eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês do que eu preparei no café da manhã, e depois a gente conversa um pouquinho mais sobre os aspectos da ação. Então a gente vai mostrar um pouquinho da nossa mesa balcão, como que ficou aqui para o evento. Aqui nessa cestinha, eu deixei os brindes, né, que eu já tinha feito vídeo para vocês, os brinquinhos. E a caixinha da TPM Alive, ó. Eu deixei aqui em cima para decorar. E aquela arte que eu tinha, que eu comprei no Elo 7, eu imprimi em tamanho maior e coloquei aqui para fazer parte da decoração também. E temos pão caseiro, foi a minha mãe que fez. Pão com calabresa e requeijão. Ficou muito gostoso, os clientes adoraram. E de doce nós temos torta de chocolate e a torta de coco. Aí também aproveitei aquela arte, né, e já fiz a decoração com a bonequinha também. Achei que ficou muito meigo. Os clientes estão elogiando bastante a mesa, o balcão de café da manhã, tá sendo bem legal. E aqui eu quis fazer uma opção mais saudável, né, somente com frutinhas. Aí coloquei no espetinho, aqui tem mamão, melão, abacaxi, kiwi e uva. Aí eu fiz essa decoração aqui no abacaxi, ó, espetando eles. Para o cliente que não quer comer nem pão, nem do bolo, né, para fugir aí dos carboidratos, coloquei essa opção mais saudável para os clientes estarem degustando hoje. E como opção de bebida, coloquei uma garrafa de café com leite, suco de morango com leite de soja e suco de laranja. E como vocês puderam ver aí, servi comidas bastante simples mesmo, aquelas artes, né, eu comprei, gente, foi um real, foi 99 centavos. Deixei o link para vocês, né, no vídeo que eu mostrei as três dicas de brindes, lembrancinhas para as clientes. E foi bem barato, assim, o custo realmente que eu tive. As tortas sempre a minha mãe que faz. O pão ela aprendeu essa semana, né, para a gente estar tendo aí um item a mais no café da manhã, mas foram itens bem simples mesmo, mas que eu preparei com muito amor para as minhas clientes. E as lembrancinhas que eu dei foram aquelas que eu mostrei no vídeo, né, fabricando. Foi a caixinha TPM. Ó, o hidratante com a mesma arte, né, das bonequinhas. E aqui o Instagram da loja, uma homenagem, o sketch nine. E qual é o produto junto com a validade. E as opções de brinquinho, ó. Deixa eu botar aqui para focar. Aí eu fiz desse modelinho aqui. Desse outro aqui. Ó, e com aquelas artes das bonequinhas que eu vou até... Tive mais ideias aí para fazer, até para o Dia das Mães também, que eu vou estar utilizando. E teve até uma moça aqui do canal que ela fez também, né, a ideia dos brinquinhos. Fica super barato. Vou até deixar a foto aqui para vocês, né, para vocês darem uma olhada. Ficou super fofo. Ela falou que as clientes gostaram muito. E fica as dicas aí. Se você for para o Brás, né, para 25 de março, você encontra essas cartelinhas super baratinhas. Então é um mimo que você pode estar dando aí para seus clientes e com certeza elas gostam bastante. Eu não fiz, né, realmente quanto eu gastei aí para passar para vocês. Porque muitas das coisas eu utilizei o que eu já tinha em casa. Porque, como eu disse, né, os bolos, a minha mãe que fez e tal. Então muita coisa eu já utilizei o que eu tinha em casa. Então não deu para eu realmente passar o valor para vocês. E os brindes, né, eu passei todos no vídeo anterior. Foi bem baratinho, se é um custo super baixo. E vamos de objetivos, né, quais foram os objetivos dessa ação. Sempre que você for planejar uma ação promocional, uma ação de marketing na tua loja, você tem que traçar objetivos claros para que você consiga alcançar de forma eficaz, né. Aqui na loja, com essa ação, eu tive dois objetivos. Primeiro, era comemorar o Dia Internacional da Mulher com as minhas clientes. Geralmente eu fazia esse tipo de evento só no sábado. Dessa vez eu fiz um pouco diferente, eu fiz na sexta e no sábado. Por quê? Aqui na minha rua, depois eu vou mostrar para vocês, vai ser o primeiro vídeo da série Loja de Bairro. Aqui na minha rua tem várias lojas, escritórios, clínica dentária, salão, clínica de estética. Então, grande parte da minha clientela são funcionários desses estabelecimentos. Só que muitos não abrem no sábado. E sempre que eu fazia evento, era só no sábado e às vezes algumas até reclamavam, né, porque elas aproveitavam o sábado para cuidar da casa ou sair com a família e não vinham, né, justamente aqui para o bairro. Então, decidi fazer na sexta-feira. Elas gostaram bastante porque puderam participar, né, do evento. E eu fiz também no sábado, porque é um dia que tem mais movimento na rua, tem mais clientes transitando aqui na rua devido aos salões, da clínica, né. Os escritórios realmente permanecem fechados, mas os serviços aqui ofertados pelos lojas aqui do lado funcionam até mais ou menos 7 horas da noite, né, que é o horário que eu vou também. Então, por essa razão, eu decidi fazer nos dois dias. E depois falo para vocês como que foi, né, o faturamento, o movimento em cada dia específico, tá bom? Vou mostrar um pouquinho da decoração para vocês. Não fiz muita coisa, comprei somente um balão mesmo. Vou deixar a imagem aí para vocês. E fora da loja, eu fiz uma corrente de balão só para sinalizar que estava tendo alguma coisa na loja, para as pessoas que passarem, de alguma forma, serem comunicadas que estava ocorrendo algo no interior da loja, né, e até chamar mais atenção, tornar a vitrine mais atrativa, né, para os clientes antigos e para quem conhecia a loja também. Gente, vocês acreditam que umas simples bolas fazem toda a diferença? Acredito que teve gente que passou aqui e estava perguntando se a loja, né, estava inaugurando e tal. Aí eu falei que era só um evento, né, para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Ela, ah, tá, é porque eu nunca tinha visto essa loja. E a loja já vai fazer seis meses, gente, acreditem. Isso até me lembra uma situação que eu passei em uma das lojas, né, que eu trabalhava. A loja, ela já tinha cinco anos de existência. Ela abria às sete horas da manhã até às vinte e três, de segunda a segunda. Aí, quando foi um dia, um cliente entrou e falou, ah, essa loja é nova, inaugurou agora? A gente não, sim, ela já tem cinco anos. Então, às vezes, existem aqueles clientes que são bem desligados e a gente tem que estar fazendo aí alguma coisa para chamar atenção, para mostrar que a gente existe. Confesso que eu queria ter feito algo mais, né, feito confletagem e tal, só que eu não estava com orçamento muito grande para investir. Então, essa foi a forma, né, que eu tive para fazer com os recursos que eu tinha e deu super certo. E é o que eu quero mostrar para vocês, que você não precisa fazer nada muito grandioso para conseguir alcançar os seus objetivos. Você pode fazer com uma coisa simples, mas desde que faça da forma correta. Aí, com certeza, você vai alcançar seus objetivos. E como foram os dois dias do evento? Na sexta-feira, realmente, eu recebi mais pessoas que trabalham aqui no bairro, né, nos escritórios, aqui nos salões, até porque, dia de sábado, o salão é bem movimentado, é bem aquecido o movimento. Então, elas não têm tempo para estar vindo aqui na loja. Então, sexta-feira já é bem mais tranquilo, tanto para as meninas que trabalham no salão, como para as que trabalham no escritório também, né, que não abrem no sábado. Então, na sexta, basicamente, o meu público foi esse. Pessoas que moram aqui no bairro, os lojistas também, né, que trabalham aqui do lado. E já no sábado e na sexta-feira, foi um movimento, assim, mais tranquilo. Não foi um fluxo grande de vendas. E no sábado, arrebentou. Foi muito bom. Recebi várias amigas que vieram prestigiar, né, a nova coleção. Clientes novos também, que estavam passando, viram a cordinha de bolas na frente, já entraram na loja para ver o que estava acontecendo. E foi muito bom. Só o sábado conseguiu superar a meta que eu tinha traçado, né, de faturamento. Valeu super a pena. Gostei bastante de ter feito a ação. É, como eu disse para vocês, é algo que eu quero sempre estar fazendo na loja. Sempre que chegar a coleção ou, sei lá, sempre que eu vou fazer liquidação, promoção de alguma coisa, promover algum produto novo na loja, eu quero estar fazendo mais para as clientes, porque eu vejo o quanto elas gostam desse cuidado, né, de serem mimadas, de serem cuidadas. E é algo também que eu gosto de fazer. Eu tenho muito prazer em fazer isso pelas minhas clientes. Eu vou deixar agora algumas imagens para vocês. Eu vou deixar agora algumas imagens para vocês. Gente, vamos lá para as considerações finais. O evento, ele foi um sucesso. Só no sábado já consegui atingir, na verdade, superar a meta que eu tinha traçado para os dois dias, né. Foram vendas muito boas. Eu me senti quase que em dezembro. Janeiro e fevereiro foram meses muito ruins. Até falei para vocês, né, que eu já estava realmente preparada para esses dois meses, né. Tinha estudado no mercado, sabia que era um período menos aquecido, mas não esperava que ia ser tão ruim para a minha loja. Mas, março já começou aí com o pé direito. Recomendo, sim, vocês estarem sempre fazendo esse tipo de evento na loja para estar promovendo coleção nova, para estar fazendo liquidação, para estar fidelizando os clientes, né, porque eles percebem bastante o cuidado que uma marca, que uma loja tem com eles. E um detalhe muito importante, eu não fiz promoção, né. Eu vi que muitas lojas fizeram aí queima de estoque, promoção da Semana da Mulher, tudo com 50% de desconto. Gente, eu não fiz. Não vi a necessidade de fazer. Eu acho que você tem que ter muita cautela quando se trata de promoção, né. Até para ter um cuidado com a tua marca, com a tua loja. Eu acho que tem períodos certos para fazer. Não que eu esteja dizendo que março é um período errado, mas eu não vi a necessidade de fazer na minha loja. Aqui no meu bairro, esse mês eu já fiz de janeiro, né, todas as lojas entraram em liquidação. Lojas de modinha, lojas de grife, lojas intermediárias no estilo da minha. Então, todas entraram em liquidação. Eu também entrei, né. Fevereiro, fiz algumas liquidações só das pecinhas de carnaval e alguns crópedes. Já teve loja aqui no bairro que fez liquidação total de estoque, mas eram lojas bem maiores que a minha, né, que tinha um estoque muito grande. Lojas que já estão aí há bastante tempo no mercado, então, consequentemente, já tinha mais mercadoria, né, para estar tentando vender, queimar o estoque. E março eu vi que algumas colocaram na semana da mulher produtos com 50% de desconto. Eu não vi necessidade, eu não tenho um estoque muito grande para estar fazendo esse tipo de liquidação. Voltei há pouco tempo de viagem, né, tem coleção nova na loja. Chegou mais peças, né, novas de fornecedores que eu pedi online. Então, realmente, eu não vi a necessidade e eu acho que nem tem muito sentido você fazer liquidação de peças novas, né, a não ser que seja de coleções antigas ou estar trocando estação, né. Mas, como eu falei para vocês, eu moro num lugar muito quente, então, para mim, não existe essa de inverno. Aqui sempre é verão. Então, por esse motivo, eu não achei viável fazer promoção. Vendi as peças muito bem pelo preço normal, né. E por esse motivo, eu não vi a necessidade de estar fazendo liquidação, queima de estoque. Eu vou viajar a final do mês de março. Então, o estoque que eu tenho na loja, aqui agora, né, tem só mais algumas pecinhas para repor, de ter shirt. Shirt jeans, eu só vou ter o que está aqui, saia, eu só vou ter o que está aqui. Então, não faria muito sentido fazer liquidação porque as peças são de coleção nova. Mas, é algo que a gente vai tratar depois, né, nos nossos vídeos. Mas, é algo que você tem que estudar bastante e ter bastante cautela antes de realizar na tua loja. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar o teu like, se inscreve no canal. Tem sempre conteúdo muito bacana por aqui. E eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma. E eu espero que esse vídeo tenha aberto um pouco mais a mente de vocês. A questão de como trabalhar na loja. Quero ressaltar que não precisa você gastar muito, até porque eu procuro sempre economizar bastante nas ações que eu faço aqui na minha loja, né, para não ficar pesado. E eu sempre consegui realizar esse tipo de evento. Eu acho que é muito melhor você realizar algo que você possa manter na tua loja do que fazer um grande evento e só conseguir realizar ele uma vez, né. Então, eu acho que você consegue, sim, com baixo orçamento. Principalmente se você tiver adotos culinários, né. Então, aí você consegue economizar bastante. E é como eu falei para vocês. Tudo que é feito com amor e dedicação é nitidamente percebido pelos clientes, né. Isso agrega um valor enorme à tua loja, à tua marca, ao teu atendimento. E é isso, um dos fatores que a gente consegue fidelizar o cliente. Então, é isso. Compartilha o vídeo com os amigos. Me ajuda, se inscreve no canal. Deixa teu like e... E aí E aí E aí